Há um ano à frente da AMON, a chapa Amigos do Miragem vem fazendo diferença aqui na localidade. Hoje a gente veio conversar com o seu Eduardo, que é um dos que compõem a chapa, para contar um pouco das conquistas da associação aqui para a comunidade. Seja bem-vindo mais uma vez à LFTV. Então conta para a gente um pouquinho dessas mudanças que já aconteceram nesse período de um ano. A primeira grande conquista que tivemos foi a maior participação da comunidade. A associação agora em maio completou 21 anos e a presença dos moradores participando via redes sociais nos grupos, nas reuniões, aumentaram bastante e isso já é uma grande conquista. Fora essa conquista da participação dos moradores, nós tivemos alguns benefícios na comunidade a partir de lutas que a associação vem fazendo junto ao Ministério Público. Nós temos várias ações no Ministério Público e também junto a manifestações, reuniões com a Prefeitura, o apoio das redes sociais tem contribuído muito para o sucesso da associação. O primeiro grande benefício é essa praça que nós estamos, a Praça das Corujas, que foi um projeto desde 2015 e que não estava engavetado esse projeto. Nós conseguimos lutar para que ele acontecesse. Tem um ano que essa praça foi em março do ano passado, começou a ser construída, terminou em setembro do ano passado, mas ficou só a primeira parte, ficou faltando a segunda parte. Além das conquistas relacionadas à infraestrutura do bairro, a Amon também vem promovendo eventos para integrar toda a população aqui da região, né? Isso. Nós temos hoje dois eventos importantes. Temos vários outros projetos. Por enquanto, tem dois já acontecendo. Um é Rua de Lazer, que a gente fecha essa rua aqui, na verdade, com o apoio da CETOP e Guarda Municipal. Eles fecham a rua. E com essa rua fechada, a gente monta aqui golzinho, para os meninos e crianças jogarem futebol, bicicleta, patins, skate, amarelinha. É sempre quinzenal. Um outro projeto, que já vamos partir para a quarta edição, é a Feira do Empreendedor. Começamos em setembro do ano passado e agora em maio, 4 e 5 de maio, teremos novamente aqui na Praça das Corujas, são dois dias de feira, são 25 expositores de gastronomia, artesanato e produtos e serviços, e com música ao vivo. E os moradores do bairro, que ainda não participam e têm o desejo de participar da associação, das ações, dos protestos, né? Dessa cobrança do poder público, como é que ele pode fazer para participar? Hoje, no Mirage, nós temos vários grupos de WhatsApp, né? Várias ruas já têm o seu grupo, que é uma coisa boa. Tem o Face da Amon, se jogar lá Amon Oficial, vai encontrar o Face da Amon. Nós temos o nosso Facebook. Então, através das redes sociais, os moradores podem ter contato com a gente. Muitas associações de outros bairros não conseguem compreender como vocês conseguem manter uma atuação tão forte no município. Qual dica você dá para essas associações? Primeiramente, independência. Então, foi uma coisa que nós conquistamos com essa chapa. Infelizmente, outras gestões da própria Amon não tinham essa independência com o município. Independência, que eu digo mesmo, político, nenhum vínculo com cargos na prefeitura, que isso complica. E outro é o que nós estamos fazendo. Na Amon também tem outra iniciativa boa, que é a chamada Rede. Nós criamos uma rede, a Rede Nossa Lá de Freitas. Então, tem a Amon, tem a Renca, tem a Salva. Então, eu convido as outras associações para procurar a gente da Amon para fazer parte dessa rede. A partir do momento que 10, 15, 8 associações se unem para o de uma causa, a força é maior. Então, essa foi a estratégia da Amon. Não lutar sozinha. Lutar junto com as outras entidades de Lá de Freitas. Então, nós convidamos todas as associações da cidade a se juntar a essa rede, para que a gente tenha mais força e conseguir levar benefícios para toda a cidade de Lá de Freitas. É um projeto que é sucesso também hoje na cidade. Agora que o segredo foi revelado, fica o convite então para as outras associações se unirem em prol da cidade, para o benefício da cidade e da população. Legenda Adriana Zanotto